E aí pessoal, tudo em paz, espero que o senhor ouvi dizer que é aqui que estão esperando alguém de 509 de pene, será? Confere, então se é, fica por aí que a gente já volta, porque o momento é agora Lembrando, claro, que quem não assiste no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, já deixa aquele joinha Feito tudo isso, agora sim, bora para as indicações Primeiro filme de hoje A noite é delas Filme do ano de 2017 com 1 hora e 43 minutos de duração Classificado como Comédia Humor Ácido Que traz como protagonistas Gillian Bell Ilana Glazer Kate Makinon Zoe Kravitz E Scarlett Johansson Interpretando Alice Frank Kiwi Blair E Jess Cinco amigas que se reúnem em Miami Para comemorar a despedida de solteiro de uma delas Porém, após passarem um pouquinho da dose Acabam se metendo em enrascada atrás de enrascada Principalmente quando sem nenhum conhecimento ali Decidem contratar um stripper para apimentar as coisas Pois é a partir daí Que nada, nada mesmo sai como planejado E vamos as considerações Ao começar a assistir De cara você pensa Será que vale realmente a pena? Especialmente nas primeiras cenas Que se passam em 2006 Numa festa de república A la Boberol Admito que eu tive lá minhas dúvidas Mas, como eu sou dessas que detesta Pré-julgamentos Resolvi ir em frente E fui Logo descobrindo Que eu não podia ter feito melhor escolha Gente, se o objetivo é rir Super Super indico Sério Leve Descontraído Hilário Além de tudo isso que eu já falei A história nos prende do início ao fim Jamais nos deixando cair no tédio Tendo ótimas sacadas de piada Tá Mas e o lance lésbico? Então No núcleo central Temos um casal Que era casal Deixou de ser casal Só que nitidamente Não resolveu todos os pontos ainda abertos O que fica claro na forma como as duas se tratam o tempo inteiro Contudo A cereja do bolo vem mesmo por conta da participação Inesperada e extraordinária de quem? De quem? Pasme Da crush eterna de muitas aí que eu sei Sim, a estrela Demi Moore Que em cena é uma vizinha atiradona Que ao lado do marido Ama fazer novas amizades Se é que dá pra entender Ficando totalmente encantada Por uma de nossas meninas Bom No que isso dá Aí apenas apertando o play Pra você descobrir E falando em amizade Esse com certeza É outro ponto alto da trama Bateu curiosidade? Então pede um help aí Que a gente ajuda você a encontrar o filme Segundo filme de hoje Bruce de ferida Drama mistério com 2 horas e 9 minutos de duração do ano de 2020 Tal qual já transparece no título Eis um filme que fala de superação De se tentar dar a volta por cima Após chegar ao fundo do poço Jack Justice Interpretada perfeitamente pela incrível Eterna mulher gato Hailey Berry É uma ex-lutadora de UFC Que conheceu a glória e o fracasso na mesma época E isso por conta de vários problemas emocionais Problemas esses Em sua maioria causadas pela carga De um passado difícil no subúrbio americano Ao lado da mãe Dependente química Tudo começa quando ela perde o emprego No caso Apenas mais um E Seu namorado vulgo também empresário Resolve Contra sua vontade Arrastá-la para uma batalha clandestina Na qual um caça-talentos a assiste E a oferece uma chance de refazer sua história profissional No entanto Outras coisas acontecem E mais do que ter que cuidar de si mesma Jack se vê de repente forçada a conviver com o filho pequeno Danny Que não via há tempos E que agora dependerá 100% de seus atos Após perder o pai Claro Enquanto simultaneamente Precisa aprender a lidar com novas descobertas sentimentais Quando pela primeira vez na vida O amor bate em sua porta Trazido pela treinadora Bob Só uma coisinha a declarar O filme é show Ah E assim como o filme anterior citado Até o momento se encontra no catálogo da Netflix Ok? O último filme de hoje Adeus Emma Jew Filme de apenas 40 minutos de duração Porém pode ter certeza com uma intensidade de várias horas E para quem ama assistir cenas digamos pra lá de intensas Eis aqui a programação certa Adeus Emma Jew Que no início aparenta se tratar de uma história dramática Até traz seus dramas Mesmo porque de cara já começa numa triste despedida Mas em seguida Inesperadamente Caminha para um ponto bem Bem diferente Quando Alex Interpretada pela atriz Catherine Woodman Sai do cemitério Aonde foi sepultada sua namorada E Após ter um pequeno problema em seu carro Conta com a ajuda de Hayley Interpretada pela atriz Emma Jane Miser Que trabalha ali E resolve gentilmente Alojá-la em sua casa Enquanto as coisas se acertam Papo vem Papo vai Aí já viram tudo né? Sim Me refiro exatamente Ao que está passando Pela cabecinha de vocês E assim Lembra quando eu falei lá em cima Que algumas cenas eram intensas? Multiplica por 3 Pois além de viver N situações com a nova amiga A protagonista por diversas vezes Relembra momentos inesquecíveis Ao lado da mulher que perdeu Bom Creio que eu já falei demais né? Agora é hora de quê? De assistir Mas com moderação hein? E aí? Você já tinha visto algum deles? Se tem algum outro filme que você gostaria Que fosse falado aqui no canal Se tiver já sabe O e-mail está aqui embaixo Ainda dá tempo de pedir Ainda dá tempo Esse ano ainda Quem sabe o seu filme Esse que você pediu Não vai ser falado aqui né? Por hora a gente vai ficando por aqui Beijo meu Beijo da Catinha Beijo Catinha Beijo Até o próximo vídeo A gente não demora Fica ligadinha 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 Fica ligadinha